Olá produtivo seja muito bem-vindo ao nosso canal eu sou Daniel Frila e esse é o Produtiv.me canal dedicado a trazer dicas de ferramentas de produtividade para você hoje pessoal eu vou contar sobre o Quire que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que conta com dezenas de recursos conta com integrações e é grátis curtiu então fica comigo que eu já vou te contar vários detalhes sobre o Quire então produtivo uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer entrar no site da ferramenta passar dar uma olhada entender qual que é o posicionamento dela e aqui já de cara é possível ver que o Quire está totalmente em português o que eu achei bem legal apesar de não ser uma ferramenta brasileira tá uma ferramenta americana mas aqui a gente já pode ver um pouco do que são os recursos e pode entender também que ele tem os aplicativos aí para iOS para Android bem legal só passar mesmo para a gente conferir que já é de praxe aqui no nosso canal não tem segredo pessoal aí a partir do momento que você entrou no site clica no botão para você fazer o seu cadastro pode fazer com e-mail com Google com conta Apple eu fiz aqui com meu Gmail mesmo e aí clicou ele já vai fazer o cadastro automaticamente para você e você já vai ter sua conta beleza pessoal falando rapidamente da interface eu já tô logado aqui à esquerda você tem um menu onde você vai poder acessar os seus projetos vai poder acessar suas tarefas você tem também área de membros né onde você vai ver sua equipe você tem também um botão de busca você pode simplesmente fixar esse menu né para que ele fique sempre à esquerda você tem um menu em cima do projeto tá onde você tem diversas opções é o qual ele tem muitas opções mesmo inclusive de importar de exportar o que é bem legal né para você não ter começar do zero você tem outras opções é e além de tudo isso você tem as opções é do projeto em si você pode adicionar novas tarefas você pode pesquisar pode ver as notificações e também trabalhar no seu perfil então produtivos vamos conversar sobre as tarefas vou adicionar uma tarefa aqui de teste então tarefa de teste e aí quando você clica aqui né quando você aperta o enter você vê que você já tem a direita ali algumas opções dentre elas você pode usar as tags beleza que é legal vou colocar aqui como 15 minutos para criar uma tag padrão certo você pode também colocar datas né então que seria um deadline uma uma data de vencimento fora isso você tem várias outras opções também né ele já tem algumas formas rápidas né e você pode colocar mais como tipo data início fim qualquer hora que você vai fazer se você vai repetir essa atividade ou não vou colocar como uma data início e também vou colocar uma data fim aqui só pra gente testar você pode assinar esse projeto caso seja um trabalho em equipe pode colocar um membro e aí você pode colocar uma subtarefa também e aí a gente começa a entrar num dos recursos que eu mais gostei que a parte de subtarefas beleza bom basicamente aqui você além de tudo isso né além de você poder adicionar novas tarefas você tem o menu dessa tarefa onde você pode mudar o status né que é uma um recurso incrível onde você pode colocar a porcentagem do que você concluiu né e isso é muito legal você pode adicionar uma descrição para aquela tarefa então vou colocar aqui só um exemplo né aqui uma tarefa de teste e você vê que eu usei o markdown aqui que é bem bacana e aí você consegue acessar um mini menuzinho aqui com informações detalhadas do que você tem feito além de claro poder comentar porque o o Markwire também é uma ferramenta para um trabalho em equipe então é bem bacana essa todas essas funcionalidades uma das coisas que eu mais gosto pessoal que eu considero como obrigatório em qualquer ferramenta é o modo escuro e aqui eu vou te mostrar que você tem o modo claro e o modo escuro também que pra mim faz todo sentido hoje em dia então produtivo eu vou mostrar pra você o conceito agora de organização e de projetos então aqui eu tô dentro de uma organização tá certo eu vou renomear ela aqui para produtivo me beleza e vou colocar uma descrição também aqui né então projetos do produtivo e só pra gente ter essa organização vou clicar em salvar você pode colocar o rl e cada organização tem um rl único também então você pode mudar isso é eu vou simplesmente fechar aqui o nome não ficou alterado da minha organização porque você tem que clicar né sempre que você fizer uma alteração cada alteração você tem que clicar em salvar tá certo então agora ficou certinho e além da organização em si dentro da organização você tem projetos agora eu vou configurar aqui o meu projeto vamos lá vamos mudar aqui para conteúdos então tem um projeto que é o conteúdo da mesma forma você pode modificar o rl único dele e aí você pode salvar também e manter isso mais organizado dentro pessoal de uma lista né de um projeto melhor dizendo ou mesmo de uma organização aqui você vê a diferença você pode ter a visão geral então aqui eu vou ter essas informações de quantos projetos eu tenho quantos estão em progresso é quantos eu tenho para fazer e aí conforme a sua equipe ou você vai avançando esses gráficos vão mudando então é bem legal você tem como se fosse um dashboard de controle pra esse pra esse pra esse projeto um outro recurso também bem bacana pessoal é a possibilidade de você adicionar um quadro e uma sub lista vou falar sobre o quadro aqui então é quando a gente fala de quadro eu quero que você entenda que é um um kanban vou criar aqui você pode mudar o ícone pode mudar cor também e você pode mudar o nome então vou deixar como kanban mesmo você poderia colocar membros caso você tivesse mais de um e você poderia definir modelos para você trabalhar beleza vou criar aqui e aí pessoal o quadro em si ele vem em branco mas você pode adicionar novas tarefas ou simplesmente você pode vir aqui na sua lista e colocar né vou abrir aqui o menu dela apertando espaço e aí vai aparecer o ícone para você colocar no quadro caso tenha mais de um né nesse caso tem um e quando você faz isso ele passa a aparecer no seu quadro como uma tarefa e você pode navegar com ele entre as etapas inclusive eu acho que vale a pena a gente adicionar um aqui de teste você pode só clicar aqui para criar vou colocar aqui como tarefa de teste 2 certo é a mesma estrutura se você apertar o espaço ele vai abrir o menu aqui e aí você pode fazer inclusive mudar a prioridade que é uma coisa que eu mostrei você pode favoritar e você pode fazer as mesmas especificações que você fez na outra tarefa colocando dados e ele funciona da mesma forma na mesma estrutura então produtivos criei uma série de tarefas aqui e vou te mostrar os filtros está onde basicamente ele já vem alguns filtros pré criados aqui mas é você pode agrupar por outras formas como por responsável né nesse caso só tem eu mas enfim e também por data né então ele mostra que hoje amanhã futuras e você pode criar suas próprias personalizações de filtro tá vou colocar aqui alguns filtros de forma meio que aleatória mas você pode classificar por prioridade por status por tags que para mim é muito muito útil então achei bem legal vale muito a pena inclusive você pode salvar o seu filtro para utilizar sempre que você precisar outro recurso também bem interessante ao picaboo você pode acessar através do seu menu tá aí você tem essa opção do picaboo você seleciona o intervalo de dias e basicamente aquela tarefa que você selecionar ela vai sumir e ela vai voltar daqui um tempinho né então é bem legal quando você quer esquecer de alguma tarefa mas não para sempre outra coisa interessante também pessoal e que eu achei muito legal é que para quem usa o gmail né você tem um plug inzinho do do choir onde você pode adicionar no seu gmail e aí você pode transformar um e-mail né em uma atividade em uma tarefa dentro do seu dentro do seu quadro achei bem bacana isso é muito útil né principalmente se você usa um alguma metodologia gtd acho que vale bastante a pena é você testar aí se você usa o gmail e o gtd aí fica perfeito então produtivos uma outra excelente notícia da quire é que ele conta com integrações com outras ferramentas e eu vou te mostrar aqui um teste que eu fiz com uma sincronização com google calendário a você vai fazer a instalação certinho vai escolher qual que é a sua sua tarefa né qual que é o seu organização e qual que é o seu projeto você vai criar um link único ali e aí você vai fazer essa sincronização com o seu google calendário né como uma agenda externa e na verdade isso vai ficar sincronizado bem legal a visualização você vai ver todas as suas tarefas vai colocar data início data fim e tudo isso vai ser feito pelo qual e aparecer no seu google calendário bem legal curti bastante e eu acho que é uma é um recurso que faltem muitas ferramentas então produtivo para finalizar aqui queria te falar um pouco sobre a questão dos aplicativos né onde a gente tem tanto no browser como para os android e também o preço no qual qual ele deixa claro que hoje ele existe uma limitação né de até 35 organizações 80 projetos e 30 membros por organização e o qual ele não tem ainda pelo menos até então é a intenção de cobrar pelo aplicativo estão no momento numa fase inicial onde você pode aproveitar tudo isso totalmente de graça então vale muito a pena é pessoal mudei um pouco formato aqui deixei um pouco mais rápido tá então eu gostaria muito que vocês deixassem o feedback se esse formato foi melhor se vocês preferem o formato onde eu vou falando e acompanhando é muito importante para mim saber o que vocês acharam beleza e se você viu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva é eu tô tentando lançar vídeo novo toda semana tem conteúdo novo de outras ferramentas vindo aí então basicamente eu conto com a sua inscrição com seu like se for possível e é isso muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.